Oi gente, agora o vídeo pra internet, eu vou no Burger King de Cavalo, você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar bom! Vamos lá! Obrigado! Alô papai! Rapaz, hoje começando mais uma visão pra vocês, aqui mano, no canal do Novo Boiadeiro E é o seguinte, Zezé, hoje eu vou no Burger King de Cavalo, mano Mano, eu não sei se vai dar certo esse vídeo, tá ligado? Pode dar muito errado, porque eu tô com medo da polícia, na verdade, não sei nem se pode andar de cavalo na rua Mas eu vou bem devagarzinho, o cavalo tá com ferradura, então ele pode escorregar no asfalto e eu não quero isso Então eu vou bem de boinha, o Burger King é logo aqui perto Então mano, vamos ver se eles vão aceitar eu estando de cavalo, tá ligado? Porque é drive-thru Mano, eu não sei se pode ir lá de cavalo, mas eu só sei, mano, que eu vou pegar meu cavalão E tá ligado, né mano? Vou no Burger King de cavalo, meu parceiro, de cavalo Mano, vai ser muito massa Então mano, vamos aproveitar que ainda tem um pouquinho de sol Porque senão a gente vai chegar lá de noite, Zezé É isso, partiu ir no Burger King de cavalo E se não der certo no Burger King, nós vai no McDonald's, demorou? Vai no drive-thru Vai ser muito massa, mano Tipo, juro, vai ser louco Eu acho que ninguém nunca fez isso, tá ligado? Então eu vou fazer, vai ser a primeira vez E mano, vamos ver o que que dá Então bora lá, rapaziada Partiu pro Burger King, Zezé Chama, rapaziada Mano, já tá chegando no final do lago já Já vi o cavalo correndo Pra não ficar noite Ai, que massa, véi Vamos subir aqui, ó Mano, o Burger King ali pra cima Vamos esperar pra virar aqui Mano, vai ter que dar a volta Tô ficando de noite já Rapaz do céu Ô, meu paparceiro Mano, eu fiquei com medo da polícia ali Mano, eu fiquei porque Sei lá, não sei se pode Vai estar ranzando aqui, louco Quero deixar a minha assim, ó Gruta Olha, cama Vambora, rapaz Vambora Ô, meu parceiro Mano, vamos subindo aqui, ó Que lá em cima lá é o Burger King Mano, então estamos subindo aqui Mano, eu ju... Ui, vou bater a cabeça Nossa, viado Olha isso aqui Meu Deus Mano, vou bater a cabeça no pão de ônibus Eu juro pra vocês, rapaziada Na hora que eu saí do lago ali Né, que eu vim com o asfalto Que eu vim Mano do céu Ah, eu acho que os meninos ali, ó Olha lá os meninos ali Mano, eu juro pra vocês Que eu fiquei com medo da polícia Juro, juro, juro Nossa, mano Eu não sei se pode, tá ligado Eu acho que aqui é Paraná Eu acho que Paraná Deve poder um pouquinho Tá ligado Eu não sei como que são as leis Pra cavalo na rua Mas... É isso, né, Zé? Não, não vamos atravessar não Zé? Vamos Opa! Então bora, rapaziada Partiu Ô, meu parceiro Muito boa tarde Boa tarde, boa tarde Bora Bora, cavalinho Chama Mano, olha o trânsito que tá Preciso atravessar, mano Preciso do outro lado da rua Chama Opa Bom Boa noite Vocês querem uma boa tarde já Você viu, moço? Os boiadeiros estão dominando a cidade Mas não, pode ir Tchau Mano, é muito mais legal Andar de cavalo Do que andar de carro As meninas olham muito mais, velho Vamos no meio dos carros Muito bom isso aqui, Zé Vambora Mano, que louco isso aqui, juro Partiu pro breaking, rapaziada Vamos ver se vai dar bom Você acha que vai dar bom? Oi, gente Chegava vídeo pra internet Eu vou no Burger King de cavalo Você acha que vai dar bom Ou vai dar ruim? Vai dar ruim Vamos embora Obrigado Mano, isso aqui vai ser muito bom, velho Bom, rapaziada Cheguei aqui perto do Burger King já Tô esperando só o James E o Fernandinho chegar aqui também Pra eles gravarem eu chegando, tá ligado? De fora Então eu vou ficar aqui esperando eles Mano, eu de cavalo cheguei mais rápido do que eles Que tá mó o trânsito ali pra trás, ó Chama que os caras acabaram de chegar Mano, depois de uns 5 minutinhos os caras já chegou Ô, bebê Bora Vambora Vai que eu vou atravessar essa rotatória aqui Quero ver quem vai me parar Chama, Zeca Falou, mano Bora, rapaziada Estamos chegando no Burger King Vamos ver se os caras vão atender nós Mano, quero só ver, Zeca Chegamos, mano É aqui, ó A entrada, ó Vamos ver se a gente vai conseguir entrar No Burger King de cavalos, Zeca Bom, rapaziada Cheguei no Drive Thru De cavalo, mano Olha isso aqui Mano Esqueça tudo Vamos ver se isso aqui vai dar certo Bora Mano, não sei se vai dar certo, mano Juro, juro, juro Moça Mano, vamos ver se isso vai dar certo, rapaziada Drive Thru De cavalo Boa Chama Olá Olá Luz Hello Mano, será que não quer me atender? Olá Eu vou ir pra próxima cabine Mano, será que vai poder? Mano É agora É agora, mano Cadê? Atende eu Atende eu, Zeca Pode? Pode Pode ou não pode? Aê Basta aí, We Gostei, viu Eu pensei que não ia poder Eu fui ali, ninguém ia atender Eu cheguei aqui que tava fechado Não sei se vai atender, né Claro que eu vou te atender Qual que é o seu possível E aí, galera Aí eu vou querer Olha, eu vou querer uns Uns cinco da Cammy Hopper Mano, de verdade Eles atenderam eu, velho É dois por vinte e cinco Lá nas três Pode ser seis, então Pode ser seis Eu vou querer dois milkshakes Nossa, tô com sede, hein, mano Por favor, dois milkshakes Eu vou querer de chocolate Mano, que massa, galera Dá uma rézinha aqui, ó Seis, dois milkshakes Seis, dois milkshakes Seis, dois milkshakes Seis, dois milkshakes Isso E eu vou querer um macota Eu vou tomar agora Ele vai morder, não morder? Quer passar amarelo? Daí Oi, peraí, já vai passar de milkshakes Ai, que dupla Ele não quer não Ele não é só de mim Ele não vai com a sua cara, Dayan? Bonito, né? O que mais você quer? Olha, ele gosta Ele gosta, ele é safado, velho Eu vou querer... Você vai na Coca-Cola? É a Pets, pode ser? Ah, eu quero a Goronar, então Ô, preguiito Você viu? Consegui, Zeca Nossa, mano É, mano Nossa, foi massa, hein Mano, consegui, mano Juro Eu pensei que não ia dar, mano Mas foi mal longe Passei no meio de um monte de carro Pra vir aqui Moça, vê que vocês atendeu, eu juro Claro que ele Vocês é excelente, viu? De verdade mesmo O que mais você precisa? Só isso Ficou R$120,70 Eu vou querer passar no débito O meu é Léo Gente, eu vou passar aqui, ó Meu é Léo O nome do meu canal é Léo da Hornet Se vocês quiserem ver o vídeo depois Vim com uma Dodge Ram Marca eu O dinheiro é uma média lá no Instagram É? Segue já ela aí, rapaziada Tá aparecendo o Instagram dela aí, ó E já segue ela Porque, mano Top Demais Ela atendeu eu Moça, muito obrigado, viu? Vou passar pra última cabide Que já vão me entregar sem pedir Muito obrigado Ih, gostei demais Gostei muito, Zeca Nossa, de verdade mesmo Segura aqui E vambora Obrigado Obrigada, Ural Tchau Ih Deu certo, rapaziada Deu certo, mano Você tá doido Boa, meu filho Bom? Tá pronto? Tá pronto Nossa, obrigado, viu? Tama, papai Consegui, mano Completo Tem mais Tem mais ali, Léo Tem mais, pai Segura aqui Segura Tá lá no pé andando Mano, olha o que eu pedi Muito obrigado Aê, galera, mano Consegui Pedido com sucesso E, mano Olha isso, véi Muito obrigado, viu? Nossa, você tá doido Coisa boa, viu? Nossa, fora Muito demais Moça, muito obrigado, viu? Qual é o seu nome? Juliana Juliana, muito obrigado, viu? Você é muito simpática Obrigada Mano Amei gravar esse vídeo Amei De verdade mesmo Mas se vocês quiserem A parte 2 desse vídeo Eu gravo esse mesmo vídeo Só que agora No McDonald's, rapaziada Mano, vai ser incrível Vamos ver se o atendimento É legal Igual esse aqui Porque, mano Foi incrível, véi Eles me atenderam de cavalo Me hidrataram super bem Fizeram carinho no cavalo Eu quero agradecer, mano Muito ao Burger King Isso aqui não é um vídeo patrocinado Mas eu queria muito que fosse Então, Burger King Dá uma moral pra nós Youtuber também, Zé Só dá uma moral pro TikTok, mano Nós está aí na maior jornada Faz 8 anos aí, Zé E, ô, olha pra nós aqui nos hunks A culpa Posso vocês aí pra caralho Tamo junto Cheguei, Zé Zé Tá Uh, e aí, Edu Vocês querem comer lanche? O Coronado, tá aí? Trouxe lanche? Tá fazendo live Viado, olha isso aqui, Zé Como que você passou aquela rotatória lá? Viado Eu andei de cavalo a cidade toda Pra chegar lá no Burger King No horário de pico No horário de pico Mano, eu andei muito E de verdade mesmo Consegui, pai O povo do Burger King Foi simpático pra caramba Tchau Muito, muito, muito Não foi, Fernandinho? Foi Aqui Mano, foi muito bom, mano De verdade mesmo Rapazes, se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Eu vou gravar Porque, mano, o meu cavalo Ele não vai ficar no ar esses dias Ele vai ficar aqui dentro de casa Eu tô cuidando dele aqui dentro de casa Pra... Pra mim poder gravar esses vídeos diferentes, tá ligado? Mano, eu quero a parte 2, mano No McDonald's Queria ver você fazendo rotatória com esse cavalo aí Eu não fiz? Ô, ô Passou 25 km por hora no radar É O radar se virou 25 km por hora É a verdade Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo eu amei, rapaziada Vamos descendo lá Vamos descer lá Vamos tirar a cela dele Vamos comer o nosso lanche também, né? Isso Porque... Mano, eu tô morrendo de fome, rapaziada Juro Chama Ô, Zezé Andei muito hoje, hein, mano Nossa, eu tô com o que tá ardendo Juro, véi Nossa Chegamos, Zezé Mano Estacionar o bichão aqui Tá andando direito? Eu? Com ele Eu sei Nós... Aqui, agora... Pera, eu tô andando assim, ó Ah, socorro Tem umas molezas na perna, não dá? Não dá uma moleza na perna? Mano, moleza? Ah Meu Deus, hein Até estrelou Aqui do lado, ó Ó o glúteo Irmão Mano, o que eu mais quero agora é comer Esse opener aqui, véi Me comeu aqui, Fernandinho Que hoje o rolê foi massa, viu, pai? Vai Hum Não, foi massa Ah, sim Obrigado Mano, eu queria tanto comer esse lanche Mas era que eu tava lá, eu tava querendo comer ele É, quando ela vai de carro, a gente tava lá de comer na hora E qual foi a sua sensação no meio dos carros em cima dele? Mano, é muito massa Sim E os outros tudo olhando Mano, todo mundo olha, véi Se eu imagino Os cara, os cara, os cara respeitam Respeita? É, gravei o vídeo andando com ele na rua, né? Mano, todo mundo deixava eu passar, tá ligado? Todo mundo dava, dava sinal pra mim Todo mundo, tipo assim, viu que eu tava só andando ali e é um cavalo, tá ligado? Então, tipo assim, os cara deixava eu ter a preferência Eu gostei muito disso Mano, Londrina é top pra se morar Sempre falei isso Os cara, mano, bem educado E eu não sei como isso funcionaria em outra cidade Eu acho que se fosse em São Paulo, os cara ia passar por cima Porque o bagulho lá é louco, meu parceiro Já morei em São Paulo, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso Ai, mano, gostei Meninão, você é top Quer dar uma cheirada? Dá um cheiro, ó Hum? Ele tá querendo Gostoso, né? Ó, tá querendo Ó, gostoso, o upperzinho Eu não vou te dar, tá? Eu vou te dar outra coisa Mano, eu vou dar essa cenoura pro cavalo Você é igual eu fazendo dieta Eu cheiro o lanche, ó Hum Aí Ó, quer lanchinho? Hum? Hum? Quer lanchinho? Quer lanche? Hum? Quer lanchinho de novo? Hum? Quer? Ah, ah Aê Aí sim, hein? Eu queria fazer a dieta assim, ó Aí eu faço o contrário Quer mais um pedacinho de lanche? Oh, oh Aê Cavalo saudável, irmão É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Pô, vai no Instagram lá do Burger King Às vezes o patrocina nóis, mano Patrocina nóis, né? Ó, ó, ó Ó o cheiro, ó Hum? Até o cavalo quer comer o Burger King? Até o cavalo quer comer o Burger King, mano Então, é isso Faz o papai já Hoje eu já fiz vídeo por aqui Mais cenoura aqui do cavalo Mas muito bem gostado desse vídeo Se você gostou, mano De verdade Deixa o like, mano Porque foi Foi um trampo É difícil, perigoso também Era um vídeo que eu queria muito gravar E eu quero que esses vídeos que eu gosto de gravar Que dá trampo Tipo Tenha muito like, tá ligado? Tenha muito comentário de vocês falando que o bagulho foi da hora Tipo, vocês assistem o vídeo até aqui, mano Comenta um bagulho da hora, tá ligado? Porque é mó trampo, Zé O meu cu pegando fogo Pra gravar conteúdo pra vocês Nenhum youtuber faz isso não Só Eu Então me valorizem É isso Vou deixar o vídeo por aqui se você gostou Valeu Falou e fui Tchau Tchau Tchau